Fala ZBrushers! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zibclass. Eu sou Clóvis Silva e hoje é mais um vídeo sobre dica rápida de ZBrush. E continuando com as novidades do ZBrush 2019, agora a gente vai falar uma coisa que eu achei fantástico, que faltava aqui dentro do ZBrush na hora que você está trabalhando com um modelo cheio de subtools, que é você trabalhar com pastas e poder ter liberdade de simplesmente mover a sua subtool para onde você quiser e criar essas pastas para você ter mais controle daquilo que você está trabalhando, já que você tem uma série de subtools dentro de uma tool. Então agora o que eles acrescentaram ali para a gente? O poder de você criar pastas aqui. Então a primeira coisa que a gente vê aqui na paleta do menu subtools, na subpaleta dele aqui, é esse sliderzinho aqui, que chama Visible 7, mas não sei por que o cara está aqui, é o número ali do valor dele que ele pode gerar ali para a gente na hora que eu aumentar ou diminuir aqui, vai ficar visível ali 8 subtools ou 10 subtools ou 13 subtools, vai ficar visível quantos subtools eu quiser. Ok? Então isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente estava com tudo ali, a gente ia ficar vindo aqui procurando a subtool e tal e agora a gente tem esse sliderzinho aqui que você pode diminuir aqui e aumentar para deixar visível o número de subtools que você quer. Ok? Então para a gente criar uma pasta aqui é muito simples, já está aqui embaixo aqui, embaixo de List All, New Folder, o botão New Folder ou você pode apertar aqui a tecla Ctrl S no seu teclado. Então é só você clicar aqui, New Folder e você dar um nome ali para a pasta. Vou colocar ali corpo, ok? E vou, ele já incorpora ali, ele cria ali, como está a minha subtool primeira que está selecionada, é o corpo aqui do meu personagem. Então ele criou uma pasta acima dela e já incluiu o corpo dentro da pasta, ok? No caso, outra coisa que você pode fazer aqui é mover livremente aqui, como eu disse, a sua subtool. Então eu vou supor que eu quero acrescentar mais algumas coisas aqui dentro dessa pasta aqui. Então eu venho aqui e vou pegar essa subtool aqui e vou arrastar. Olha lá, ele já aparece ali para mim, para ver se eu quero que ela fique ali embaixo da primeira subtool que está logo acima dela. Ok? Eu venho aqui agora e coloco aqui embaixo dessa. Vamos lá, mover, está subindo. Pronto, está lá dentro agora. Essa daqui está lá dentro e agora eu vou mover essa pasta aqui, aqui para baixo. Pronto, ele está movendo ali para mim. Então você pode agora colocar a sua subtool aonde você quiser. Isso é muito importante. Isso te dá uma liberdade de trabalho aqui dentro do ZBrush muito importante. Você pode também vir aqui e tirar lá de dentro da pasta. Quando você quiser, vem aqui e tira ela dentro da pasta. Pronto, tirei aqui de dentro da pasta. Ok. Você pode controlar aqui também a sua subtool aqui pelas setas aqui. Então vem aqui subindo, subindo, olha lá. Subiu. Só que o que aconteceu? Sumiu a pasta. Por quê? Porque ele ultrapassou a pasta ali. Então eu vou criar a pasta novamente. Está ali, criei a pasta. Vou colocar corpo aqui novamente. Ok, pronto. E agora eu vou subir aqui essa pasta aqui novamente. Eu vou subir ela. Deixa ele selecionar ali para mim. Selecionou. Agora está subindo. Ela subiu. E ele pode... Se eu colocar essa pasta aqui para baixo, eu posso mover ela. Posso mover essa pasta aqui para baixo. Já está ali em cima. Se eu pegar essa subtool aqui e mover ela. Deixa eu tirar isso daqui que eu não quero isso. E vou subindo. Ele vai atravessando ali a pasta até subir acima da pasta, né? Se ela está como só a pasta lá em cima, ele acaba sumindo a pasta do programa mesmo. Ele faz a pasta desaparecer. Então se eu quiser agora tirar o corpo de dentro da pasta, é só subir com ele para cima aqui ou para baixo. Vou colocar ele aqui como primeiro. Beleza? A pasta some também. Então é muito fácil você trabalhar com essas pastas aqui. Eu gostei demais dessa forma de trabalhar. Como eu disse, te deu uma liberdade muito grande para você brincar ali com as suas subtools e ter o controle maior delas. Isso faltava mesmo essa liberdade para você trabalhar aqui dentro do ZBrush. Ok? Outra coisa. Vou criar a pasta aqui novamente, né? Vou vir aqui e vou dar Ctrl F. Que é a outra opção que a gente tem de criar a pasta aqui, né? Ctrl F. E vou deixar esse nome mesmo. Pronto. E ele já pegou aqui a primeira subtool que estava logo abaixo da pasta. E você tem aqui nessa engrenagemzinha, além do olhinho aqui, você pode desligar a pasta, né? E ligar ela como a gente fazia antes. E você tem aqui essa série de ações para as pastas que são criadas aqui dentro da subpaleta subtool aqui, né? Então eu posso vir aqui e criar um transpose set. E criar várias ações aqui para a pasta. E entre elas eu posso duplicar a pasta. Eu posso também mostrar o polypaint, né? Se eu vir aqui também eu posso esconder o polypaint. Eu clico aqui. Ele tira o polypaint ali. Deixa eu passar o corpo aqui para dentro, né? E para mostrar para vocês. Então eu clico aqui no corpo aqui. E vou agora na engrenagemzinha. Eu vou esconder aqui a polypaint do corpo. Pronto, olha lá. Ele escondeu o polypaint do corpo ali para mim. Agora eu vou vir aqui e vou mostrar aqui o polypaint. Pronto, mostrou o polypaint de tudo que estava ali dentro da pasta. Ok? Você também tem aqui dentro dessa engrenagem. Você tem ações aqui, pasta para ações booleanas aqui. Você tem... Você pode juntar todas essas pastas dando merge, né? Pode renomear, deletar, deletar tudo. Então assim, você tem uma série de coisas aqui que você pode fazer dentro dessa nova ferramenta aqui que foi acrescentada aqui dentro do ZBrush, que é a criação de pastas aqui em subtubos. Ok? Por hoje é só. A dica de hoje é isso sobre essas novas pastas que você pode criar dentro do ZBrush. Aqui, eu queria só falar para você que aqui embaixo aqui, está aqui as minhas redes sociais. É lá o meu Facebook, a página do meu Facebook, meu Instagram. Também está aqui o grupo, aqui embaixo, aqui o grupo do canal Ziriclés lá no Facebook. Vai lá, se inscreva lá no canal, poste seus trabalhos lá, as dúvidas que você tiver para a gente ajudar você a sanar essas dúvidas. A galera lá vai gostar demais de poder ajudar você, tem certeza disso. Aqui embaixo também está os meus cursos aqui do ZBrush, que você quer aprender a trabalhar com o ZBrush. Você ainda não sabe nada do ZBrush, vai ter um curso básico que é criando uma criatura com o ZBrush lá na Udemy. Também tem aqui o meu curso, que é as novas ferramentas do ZBrush 2018. E provavelmente eu vou fazer aqui um mini curso aqui, falando dessas novas ferramentas aqui, mais a fundo, mais aprofundada das novas ferramentas do ZBrush 2019. E eu vou colocar de bônus lá no curso do ZBrush 2018. Ou também, aliás, colocar lá de bônus, fazer um curso à parte também, para você ter acesso a ele lá na Udemy. E, como eu disse, tem esse curso de introdução do ZBrush, é só você lá estar sendo atualizado. Também vai lá nos dois cursos, pelo menos para você conhecer a grade curricular, para ver se ele te interessa, que eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui embaixo também, como eu disse, eu tenho aqui a minha interface padrão aqui do ZBrush. ZBrush, né? Ele vai abrir aqui para mim, quer dizer, interface padrão do ZBrush, curso em UI, está aqui a minha interface. E é essa interface que eu uso para trabalhar aqui dentro do ZBrush. Se você achou ela interessante, aqui embaixo tem um link para você entrar lá, se cadastrar e baixar a minha interface do ZBrush. Lá tem tanto o arquivo para o ZBrush 2018, quanto o arquivo para o ZBrush 2019, mudou somente esse botãozinho aqui, que é essa câmera que está com cadeadozinho, que lá na interface padrão do ZBrush, ele está aqui, aqui embaixo dele, ele está aqui em cima, aqui nessa parte direita aqui do ZBrush. Então, mudou só isso. Mas, às vezes você não tem o ZBrush 2019, então tem lá também a interface para o ZBrush 2018. Então, é só você ir lá e baixar a interface para você, se você, claro, gostar dessa interface, dessa disposição das ferramentas que eu costumizei para eu trabalhar aqui dentro do ZBrush. Ok? Aqui também tem um link para você se cadastrar, para você obter o desconto para o meu próximo curso de ZBrush. ZBrush, ok? Muito obrigado por você ter ficado aqui até esse momento. Te agradeço demais. Vai lá, clique lá em joinha se você gostou desse vídeo. Se você não gostou também, vai lá. Eu falo sempre, porque é importante para o canal, para melhorar os vídeos aqui. E faça o seu comentário aqui, se você gostou do vídeo ou não. Compartilhe, se possível. E também se inscreva no canal, né? Para a comunidade do ZBrush crescer cada vez mais. Eu vou deixar aqui também, se você achar interessante, o link para o meu grupo lá no Telegram, para você se cadastrar lá. Além disso, aqui dentro do nosso amigo YouTube, tem agora uma parte de mensagens. Se você quiser, eu vou deixar aqui também o link para você ir lá e se cadastrar lá, as mensagens para receber de antemão. Tudo o que acontece aqui dentro do canal do ZBrush, não só aqui, mas também como no Telegram. Eu vou deixar os dois links aqui, é só você chegar lá, clicar e entrar no grupo, ok? Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau! Obrigado, galera! Até mais, até o próximo vídeo!